Isso, tô com seu outdoor aberto aqui. Você tem que colocar uma sombra naquela parte. Tá bom, acabei de aplicar o efeito aqui. Então amanhã, quando o Photoshop terminar de aplicar o efeito, eu te livro e a gente continua falando sobre as autorrucinações, tá bom? Falou, tchau tchau! Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre qualidade e resolução de imagem pra impressão. E eu recebi lá um comentário bem interessante do Elvis, que é esse comentário que tá aparecendo aí na sua tela. Lá ele comentou, 72 dpi também serve para impressão de grandes formatos, tipo outdoor por exemplo, na qual a imagem será observada a distância de alguns metros. Por isso eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Vocês sabem que a regra geral pra imagens quando se trabalha em impressos é que elas tenham 300 dpi. Mas quando você trabalha com materiais de maiores formatos, como banners, painéis e principalmente outdoors, não é bem assim, por dois principais motivos. O primeiro motivo é esse que o Elvis falou no comentário. Esse tipo de impressão não é uma impressão que você vê aqui na sua frente, como se fosse um cartão de visita, um folder que tá na sua mão mesmo, uma curta distância ali. Esse tipo de impressão você vê em uma distância maior. Um banner, um painel, uma fachada de uma loja, outdoor, você vê em uma distância maior. Então não tem essa necessidade toda da imagem ter 300 dpi. Se ela tiver 72 dpi, 100 dpi, já é o suficiente pra pessoal ver com boa qualidade o seu impresso. E o segundo motivo é o tamanho e o peso do arquivo. Vamos pegar, por exemplo, um outdoor no tamanho padrão dele, 9x3 metros. Imagine você criar no Photoshop um arquivo de 9x3 metros e trabalhar em cima dele. A não ser que você tenha o PC da NASA aí na sua casa, na sua empresa, tudo que você for fazer nesse arquivo vai demorar muito. Todas as edições, aumentar e diminuir a imagem, na hora de exportar, tudo vai demorar demais. O que normalmente se faz quando você vai trabalhar em um material de grandes formatos é você criar o seu arquivo em um tamanho bem menor e proporcional ao tamanho final. E só depois, com o arquivo todo pronto, já aprovado, aí você junta todas as layers e exporta no tamanho original. E aí você pode me perguntar, mas qual o tamanho que eu posso reduzir o meu arquivo pra que ele fique proporcional, mas sem perder tanta qualidade assim? Muita gente gosta de criar esse arquivo com 6, 5% do tamanho original, pra vocês verem como é bem menor o tamanho do arquivo que as pessoas trabalham em cima. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 10% do tamanho, que assim fica mais fácil de fazer a compra. Então, por exemplo, se eu for criar um outdoor de 9x3 metros, que é 900x300 cm, eu vou criar meu arquivo no Photoshop com 90x30 cm em 300 dpi e trabalhar em cima dele. Aí quando eu terminar, aprovou, vou mandar pra gráfica, eu junto todas as layers numa só, aí eu aumento pro tamanho normal, né, pro tamanho final, que é 900x300, exporta em 100 dpi ou 72 dpi e manda pra gráfica. Então, dependendo do meu fornecedor, eu posso até mandar em 90x30 cm, que ele já entende que ele precisa aumentar, mas geralmente eu gosto de já mandar no tamanho certinho pra não ter problema, sabe como que é. Mas isso de deixar com exatamente 10% do tamanho pra ficar um número certinho é uma coisa bem particular minha, porque eu trabalhei numa empresa que meu chefe gostava de ficar perto de mim, às vezes, antes de eu fechar o arquivo e dando sugestões. Então, eu tava trabalhando num arquivo lá de 90x30, que era um outdoor de 900x300. Aí, às vezes, ele me fazia umas perguntas assim, ah, do logo até a borda, quanto que mede? Então, imagina, se eu tivesse trabalhando com um número quebrado, tipo 6%, teria que ficar fazendo conta na calculadora. Aí, eu só pegava, media no Photoshop lá e multiplicava por 10 e dava informação pra ele. Às vezes, ele falava assim pra mim, pega esse texto e sobe 5 cm, pega esse logo e joga 10 cm pro lado. Então, eu sabia que no meu arquivo ali, 10x menor na proporção, era só eu jogar 1 cm pro lado, que no final, 10x maior, ia ser os 10 cm que ele tava me pedindo. Então, pra mim, era mais fácil trabalhar com essa proporção de 10%. Mas, se você não tem um chefe que fica do seu lado fazendo dessas diretrizes, você pode trabalhar aí com 6, 7%, que tá tranquilo. Vai ficar ainda mais leve o seu arquivo pra você editar e, no final, a qualidade vai ficar tão boa quanto. Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu leio e respondo a todos os comentários. E se inscreva pra receber os próximos vídeos, que toda segunda e quinta, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Valeu! Abraço! Tchau, tchau!